Que da sua ancestralidade, desceu a sua resistência como povo E entre indas e vindas, muita gente aqui ficou E transformou uma cultura viva e plural Entre eles, os quilombolas No Pará, Amapá, no Maranhão E aqui, nos arredores da ilha, do Mato Peri ao Andirá Homens, mulheres e crianças, constituem uma sociedade Que mesmo sem o aporte social ou políticas públicas Não se percam E por meio do trabalho, resistem às intempéries da vida Concorrendo ao item 15 Figura típica, regional Item 16 Alegoria Viva os quilombolas da Amazônia Viva Marielle Viva Tia Marcelina Viva os quilombolas da Amazônia Viva E os quilombolas da Amazônia E o, e o E o, e o Alegoria 30 e 16 E o tambor vai tocar na Amazônia O som da liberdade Eu sou preto, eu sou festa, sou amor Eu sou importante Meu quilombo tem fé e emoção Tem fé, cidade, santo, alegria e amém Tem crença, sabendo, espiritualidade Eu continuo chamando esperança e bondade De um povo festeiro, tilado Marcado e ferrado, ato brasileiro Você é extravidade, livrada e absoluta Na festa que apaga o cansaço da luta Vem todos de São Benedito E Maria Ribeira vem dançar Na São Benedito vou rezar O meu mar abaixo é força e fé Na festa que vem Aqui está No pranto eu cantarei Eu sou tanto com qualquer lombo Que mando o barco vai cantar Vem marujua tocar o seu gambá Toma o tambor Toma o tambor Toma o tambor Canta forte meu povo guerreiro